nome completo para a gente gravar João Paulo Calves o senhor tem o direito de ficar em silêncio essa aqui é a sua audiência de custódia o tratamento que o senhor recebeu do momento da prisão até agora pelas autoridades policiais posteriormente a gente vai qualificar o senhor o senhor recebeu um tratamento digno pelas autoridades policiais tem algum incidente que o senhor quer relatar? tratamento digno qual que é o seu endereço residencial? ao Brasil, 1441 Monte Castelo o senhor é casado? não, sou solteiro tem filhos? não faz um de algum medicamento contínuo? não não, então tá bom passou pelo exame de corpo dele? sim perguntas pelo Ministério Público? doutor, perguntas pelo defesa? sim